Quero chegar às mansões celestiais E conhecer as belezas reais E poderei contemplar com amor A face do meu Salvador Sei que no céu estarei Junto com os anjos ali cantarei Livre do amor Já livre do mal Estarei com Jesus Afinal Quero entrar na cidade eternal Quero andar nas ruas de cristais Sei que ali noite não haverá E o dia jamais se pintará Sei que o sol ali não brilhará Pois o Cordeiro iluminará O seu fulgor jamais terá fim Eu sei que no céu é assim 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 Obrigado.